6 horas e 37 minutos. O superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, esteve ontem aqui na TV em Tempo para falar sobre a reunião com a bancada federal do Amazonas na última segunda-feira em Brasília. A repórter Bárbara Mitoso conversou com ele. Mais uma vez recebemos aqui na sede da TV em Tempo o superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, que esteve em Brasília na última segunda-feira com toda a bancada federal do Amazonas e o ministro Paulo Guedes. Superintendente, qual foi o resultado dessa reunião? Nós temos alguma resposta positiva com relação aos 108 processos produtivos básicos, na verdade, que estão empacados por questões burocráticas? Sim, foi uma reunião muito proveitosa, na segunda-feira, por volta das 18, 19 horas. Nessa reunião teve presente toda a bancada do Amazonas no Congresso Nacional, mas a presença do governador e também do nosso prefeito. Naquela oportunidade, o ministro colocou para todos nós a situação com que passa o ministério. Houve uma intervenção do nosso senador Omar Azize, que além de coordenador da bancada, ele também é o presidente da CAI no Senado. Com relação a todos esses aspectos que envolvem a Zona Franca, basicamente, três pontos foram colocados. Primeiro, com relação ao PPB, o destravamento, que você está me perguntando, que eu vou focar. Depois, com relação ao descontigenciamento e a segurança jurídica. E o ministro, eu creio que no final foi uma reunião muito produtiva. Com relação ao PPB, nós estamos trabalhando, caminhando na direção da simplificação dos processos. Isso praticamente já está fechado. Temos a promessa do secretário Carlos da Costa de Vira Manaus, no final de abril ou na primeira semana de maio, anunciar os avanços nesse sentido. Vimos também a parte de contingenciamento e o grande, para mim, o ponto alto foi quando o ministro Paulo Guedes colocou que realmente o nosso sistema, o nosso modelo, ele é intocável. Parafraseando ele, ele disse basicamente o seguinte, olha, lá nada se modifica. Nada se modifica lá na Amazônia, nada se tira de lá, somente se acrescenta e melhora. Então, ele ratificou o compromisso do nosso presidente Jair Bolsonaro com a nossa região. Então, superintendente, na verdade isso desmifica, na verdade, a questão de que o governo federal não está apoiando a Zona Franca, não é verdade? Não, é, justamente. Ele foi incisivo nisso. O que faltava, esse desenho, essa concepção, nós já tínhamos. O que faltava foi o ministro colocar isso para toda a nossa bancada, com essa liderança que esteve lá, e ele colocou isso muito claro. É uma promessa de campanha do presidente e aquilo para nós lá é intocável, nada será mexido. Então, eu acho que isso daí foi, como eu te falei, foi o ponto alto dessa reunião. E o senhor também vai integrar agora a comitiva presidencial nessa viagem a Israel, não é verdade? Na verdade, nessa viagem o senhor pretende abordar aí a visita do presidente a Manaus, como é que está a agenda e o roteiro já estão pré-determinados? Hoje, está chegando aqui na capital amazonense o nosso vice-presidente, e amanhã ele tem um dia todo de atividades, principalmente lá na Federação das Indústrias. E amanhã, à tarde, eu sigo para integrar essa comitiva do presidente Bolsonaro, agradeço a ele a confiança e, pelo que nós pudemos perceber, é a primeira vez que um superintendente da SUFRAMA acompanha, integra uma comitiva presidencial. E, para nós, a expectativa de Israel é muito grande, é um país que, hoje, nós temos algumas empresas israelenses instaladas aqui no nosso polo. E essa visita, ela vai nos abrir, primeiro vai apresentar a SUFRAMA, o nosso modelo, para um país de primeiro mundo como a Israel, é extremamente importante por causa da tecnologia que tem para nos oferecer na área de segurança, na área médica. Tem também alguma coisa que a gente pode tirar com relação à parte que podemos acrescentar a tecnologia deles, na parte nossa, com relação à parte de alimentos. Ou seja, tem uma infinidade de oportunidades que nós esperamos, já tem uma agenda programada com relação a isso. Eu vou participar de alguns fóruns, de discussões, falando um pouco da nossa Amazônia, buscando atrair novos negócios para a nossa região, claro, com o objetivo sempre de gerar emprego e renda para o nosso pessoal. Superintendente, um outro assunto, nossa equipe de reportagem recebeu algumas denúncias com relação a empresas coletoras de resíduos sólidos que estariam descartando de forma irregular esses resíduos no meio ambiente. Essas empresas são contratadas por empresas do polo industrial. Qual seria a posição, sua posição com relação a isso? Olha, primeiramente, o que nós temos que entender é a parte da sustentabilidade. Qualquer resíduo que venha de qualquer empresa do PIN, ela não pode contaminar o meio ambiente. Então, existe toda uma legislação para isso. Então, as empresas que colocam resíduos, elas têm a responsabilidade de fiscalizar essas terceirizadas e acompanhar todo esse processo até a parte final, ou seja, até onde haja o descarte desse resíduo. E é isso aí que nós entendemos que tem que ser feito para que... E os órgãos de controle têm que acompanhar para ver se realmente isso está sendo feito e o nosso ambiente não está sendo degradado. Então, muito obrigada, Superintendente, pela sua visita mais uma vez aqui na sede da TV em Tempo. É uma honra recebê-lo novamente aqui. Na realidade, Bárbara, eu que agradeço toda a atenção que a TV em Tempo tem proporcionado à nossa gestão. E eu quero, mais uma vez, me colocar à disposição da TV em Tempo e também de toda a população amazonense. Estamos lá de portas abertas nas suframas, sempre com o objetivo de colaborar, de unir, de agregar a sociedade toda nesse objetivo que temos de melhorar e fortalecer ainda mais o nosso modelo, gerando emprego e renda para a nossa população. Muito obrigado a todos. Obrigada. Volto com você aos estúdios, Márcia. Muito obrigada, Bárbara Mitoso. E essa foi a conversa que ela manteve com o Superintendente da Suframa. E Juliano Couto agora traz informações sobre os professores, né, Juliano? É isso mesmo, Márcia. Mais de 300 professores realizaram na manhã desta quinta-feira uma paralisação de advertência. O motivo, o reajuste de salário, data base 2019. Professores de braços cruzados. Não vai ter arredo! Não vai ter arredo! Mais de 300 profissionais da educação realizaram uma paralisação na manhã desta quinta-feira em frente à sede do governo, na Compensa, Zona Oeste da capital. Os professores interditaram a Avenida Brasil várias vezes em protesto. Eles cobram reajuste salarial da data base 2019. O governador está dando um aumento de 1% para a gente. Ele está dando um aumento do ano passado. Nós queremos um aumento deste ano. Então, se parlamentar tem aumento, ministro tem aumento, porque quando chega nos professores tem responsabilidade fiscal, tem teto de gastos do governo e não pode dar aumento para o professor. Foi oferecido para a categoria um reajuste de 4%, que não foi aceito na última assembleia realizada no sábado. O que eles querem realmente é um reajuste de 15%. Nós entendemos que o governo precisa ser mais sensível e valorizar a educação e o magistério da maneira como ele prometeu na sua campanha. Então, a categoria está reivindicando os 15%, entende que 15% é um percentual justo, é digno e valoriza. A paralisação tem um efeito de advertência, mas o governo não ceder. Uma greve geral dos professores não está descartada. Se houver intransigência, se não houver acessibilidade que nós esperamos, não há dúvida de que a categoria está disposta a radicalizar e até mesmo a deflagrar uma greve. Por causa da paralisação, 15 escolas da rede estadual em Manaus ficaram sem aula, segundo a Seduc. Para que os alunos não sejam prejudicados, a secretaria informou que vai analisar com os gestores a melhor maneira de repor o dia perdido. Ainda pela manhã, uma comissão de representantes dos professores foi recebida pela Casa Civil na sede do governo. E na reunião ficou acertado que os representantes das Casas Civil e Militar têm até amanhã para se reunirem com o governador Wilson Lima para apresentar aí uma proposta para que eles possam receber aí a data base de 2019. E olha, ainda falando de sala de aula, o bullying é a violência que mais cresce dentro das escolas no mundo. Por isso é importante a preparação dos professores da educação para poder lidar com essa situação dentro de sala, na hora do intervalo e às vezes até fora da escola. O bullying sempre existiu nas escolas. Os alvos sempre foram aqueles considerados diferentes dos demais, como os gordinhos ou quem usava óculos. Mas naquela época não existia a internet e as redes sociais, que é hoje amplamente utilizada para disseminar essas brincadeiras de mau gosto e que às vezes viram até crime. A sociedade sofreu uma série de transformações. Hoje, por exemplo, o bullying cibernético tem sido uma das maiores manifestações em relação ao bullying. A forma como as crianças enfrentam essas agressões, ela exige que nós, enquanto família, sociedade como um todo, repense e faça um trabalho preventivo com relação a isso. Para essa psicóloga da Seduc, os pais precisam estar mais presentes na vida dos filhos. São eles que devem ajudar no enfrentamento desse problema e não deixar essa responsabilidade apenas para as escolas. Essas questões de discriminar a mulher, negro e outras questões. Então, não é do nada que acontece. É um histórico. Quando nós vamos adentrar a família, perceber muitas vezes que os pais são ausentes e eles muitas vezes são sem o paro, não tem o paro. Segundo estudos, o bullying é a violência que mais cresce dentro das escolas em todo o mundo. E é por isso que cada vez mais professores e todos os profissionais que atuam em educação precisam estar capacitados para identificar o quanto antes esse tipo de situação. É importante capacitar esses educadores para trabalhar os conflitos, orientando os alunos, fazendo campanhas permanentes sobre a questão do bullying. Na rede estadual, a Seduque mantém uma ouvidoria que pode receber esse tipo de situação. Porém, o caminho mais rápido ainda é a direção da escola. Nós indicamos sempre que a gestão da escola seja informada quando acontecer esse tipo de caso. E a gestão da escola está preparada para lidar com essas situações. São 6 horas e 49 minutos. E ainda sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Maria do Socorro Gomes, que vai conversar conosco sobre como gerenciar conflitos, como mediar esses conflitos dentro da sala de aula. E também vai falar sobre uma palestra que ela vai dar no sábado, não é isso, doutora Maria? Isso. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. E amanhã, sábado, teremos uma palestra o dia todo no La Salle, na auditória do La Salle. Através do Sinep, já está à venda e quem quiser comprar o ingresso para adentrar a palestra, está à disposição o telefone 9114-2865 para professores e gestores. Como é que se media um conflito dentro de sala de aula? Como é que o professor toma conhecimento que está acontecendo um bullying? Porque normalmente o bullying acontece de aluno para aluno, fora das vistas dos professores e dos administradores das escolas, né? Então, é preciso um novo olhar. É preciso um novo olhar. Está na hora da mudança. Agora é hora de mudar, é hora de professores se qualificarem, é hora de gestores se qualificar, para poder trabalhar esse novo olhar junto às crianças nas escolas, junto aos adolescentes. Os adolescentes precisam ser cuidados também. Quando eu falo da escola, eu falo da extensão da família também, porque a escola é o lugar de socialização da criança. E a socialização também, ela tem que estar junta com a família. Então, a família tem que interagir também. E também os profissionais existentes dentro da comunidade escolar. É preciso que eles todos estejam trabalhando, interagindo, se qualificando para cuidar melhor das emoções desse aluno. O professor, ele às vezes também perde um pouco o equilíbrio? Ele pode ser ali um exemplo de que o aluno pode estar se espelhando para não agir dentro da mesma ética, dentro do mesmo comportamento, de um comportamento adequado com os colegas? Com certeza, com certeza. Conflito existe em casa, conflito existe na rua, conflito existe na escola, em qualquer lugar. conflito é uma situação humana que independe de cada pessoa, depende do emocional de cada um. Não é porque eu sou professora que eu não posso conflitar com alguém? Eu posso sim. Mas eu tenho que saber mediar esse conflito. Eu tenho que aprender a trabalhar a minha inteligência emocional para trabalhar junto à criança, sabendo que essa criança tem trilhões de emoções. Ela pode sorrir, ela pode chorar, um dia ela pode estar triste, um dia ela pode estar infeliz. E eu tenho que saber mediar esse confronto existente dentro da escola. Bom dia para a senhora, seja bem-vinda. Tem uma outra situação em que a gente percebe, em que às vezes a gente só liga para aquela criança que ela sofre o bullying, mas na verdade tem aquela situação também, né, em que aquela criança que pratica o bullying, como é que é feito esse trabalho? Como é que o professor pode lidar com aquele aluno que causa o bullying? Como é que é feito isso? Então, o bullying sempre existiu, né, sempre existiu. Há anos já existiu o bullying. Eu mesma já fui bullinada na escola. Eu também. Muitas vezes. Eu usava óculos e todo mundo me dizia que eu era quatro olhos. Eu também passei por isso. Hoje em dia fica um ar mais intelectual, né, dá um certo de charme. Fica meio James Bond. Mas quando eu era criança não tinha nada de charme, não. Então, é isso. Eu também era chamada de olhuda. Mas no passado a gente resolvia lá fora, não é, Márcia? Olha, me aguarda lá fora que eu vou te pegar lá fora. Agora não. Agora eles estão guardando para si essas emoções e depois retornam fazendo algo muito pior dentro da violência. Então, é isso que o professor tem que aprender a mediar. E quando eu falo de um novo olhar, ele aprende a levantar o perfil de cada aluno. Ah, eu tenho que ser psicóloga? Psicóloga que levanta perfil? Não. Então, o professor também, ele pode trabalhar a gestão emocional dele para ele aprender a gerir as emoções dos alunos em sala de aula e cuidar bem dessa parte do bullying atualmente. E saber também se importar com os alunos. Sim, saber se importar com a aluna. Hoje a gente está num período de muita tecnologia, num momento em que todo mundo fica muito imerso em computador, rede social, online, e às vezes perde um pouco esse traquejo com o indivíduo, com a conversa do dia a dia, com os olhares, os trejeitos. Isso faz sentido para a senhora? Sim, muito. Porque nós falamos com o corpo, nós falamos com o olhar. Eu posso falar com o meu trejeito, eu posso mostrar claramente que eu não estou bem, que eu saí da minha casa e eu não estou bem. Uma criança que tem problema, tem problemas emocionais, tem problema com a questão da nutrição, então ela vai para a escola muitas das vezes com problema de família, dos pais, os pais saem cedo para trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. E essa criança, ela interage todo, é um problema existente dentro de casa e leva para a escola. Então é aí que entra a escola. a dizer a família precisa participar, sim, a família precisa participar. Mas a escola também. A escola tem que se preparar para um novo tempo. É um novo tempo. Então esse novo tempo é o quê? Qualificação. É se qualificar. É não esperar nada, nada de ninguém. É não esperar nada do governo, é o professor se qualificar. Se qualificar para ele melhorar a vida do aluno. Amanhã a gente tem essa parte importante que a senhora vai ministrar sobre essa situação. Quem quiser participar, só para deixar bem claro, como é que faz? Tem um telefone, né? Entendo. Tem um telefone do Cinep, que é o 91 14 28 65. Está aqui na tela o curso, a oficina de gestão de conflitos. A oficina de gestão de conflitos, vale a pena ir até lá, conferir, participar, se qualificar. Eu darei o meu melhor, estarei lá firme e forte amanhã, é o dia todo. Pela manhã vai ser palestra, pela parte da tarde vai ser a prática. Então vamos lá, professores, gestores, vamos participar da palestra de gestão de conflitos. Muito obrigada, doutora Maria do Socorro, por ter vindo hoje conversar conosco, viu? Muito obrigada. E olha, gente, Juliano Couto tem mais informações para a gente aqui no 6 Horas, né Juliano? É isso aí, são 6 horas e 56 minutos. No domingo, acontece aí o concurso público do IDAM e muitos amazonenses vêm se preparando para esse grande concurso, se preparando intensamente, viu? Patrícia de Paula traz mais informações. Parte dos 144 mil candidatos que se inscreveram no concurso público do IDAM devem realizar a prova neste próximo domingo. Aqueles candidatos que escolheram o nível superior vão fazer a prova às 8 horas da manhã. Os portões vão abrir a partir das 7 horas e fechar às 7h50 da manhã. Já os candidatos que escolheram o nível médio vão fazer a prova às 2 horas da tarde. Os portões vão estar abertos a partir de 1 hora e fechar 1h50 da tarde. É bom ficar atento a esse horário para não perder essa oportunidade. Já os candidatos que escolheram o nível fundamental, a prova vai ser realizada somente no dia 7 de abril. Os candidatos que quiserem confirmar o local da prova podem acessar a página eletrônica do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Volto com você aos estúdios. São 6 horas e 58 minutos. Só lembrando que não era a Patrícia ali que eu chamei a Patrícia, né? Não, parecia. Quando ela entrou eu falei, gente, parece muito a Bárbara essa Patrícia. Não era, era a Bárbara mitoso. E a Patrícia de Paula vem depois com outras informações. É isso aí. Olha, a gente tem foto agora, né, diretora, para mostrar isso? Vamos colocar as fotos aí? Olha as fotos de hoje. Família Feliz, obrigada, gente, pela audiência. Vitória, Lucas e Beatriz, muito obrigada. Lá do bairro de Flores. Flores participando ativamente do nosso jornal aqui, do nosso 6 Horas Notícias, viu? Flores está em cheio. Bom dia a todo mundo de Flores. Agora, Armando Mendes. Esse é o Ícaro. Ícaro, bom dia para você e bom dia para todo mundo do Armando Mendes. Alô, Armando Mendes. Um ótimo dia para todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Tiago, que estilo é esse, Tiago? Olha só o cabelinho. Estiloso lá do Jorge Teixeira. Um bom dia, Tiago. Bom dia, Jorge Teixeira. Agora, Coroado 3. Essa é a Márcia. Márcia, bom dia para você. Olha aí. Ah, oi, Márcia. Um bom dia para todo mundo do Coroado. Bom dia, Coroado. Vitor e Vitória, lá do Zumbi 2. Bom dia, meninas. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitória. Um ótimo dia para todo mundo de casa. Bom dia a todo mundo do Zumbi. Quem que é, minha diretora? Richard da Cachoeirinha. Todo mundo da Cachoeirinha, bom dia para vocês. Um bom dia a todo mundo da Zona Sul. Um bom dia a todo mundo da Cachoeirinha, da Carvalho Leal. Ali, todo mundo do Japiim. Todo mundo que está ligado com a gente na Zona Sul. Um ótimo dia para vocês. Isso aí. Tem mais fotos? Daphne da Betânia, também da Zona Sul. Daphne, indo estudar. Está linda a fardinha aí. Colégio militar, não é isso? É, acho que é. Colégio militar. Não é o colégio da polícia militar. É um colégio militar lá que fica ali no centro da cidade, né? Isso. Eu fiz curso. Meu sonho era estudar nesse colégio. Eu acho que eu ia ser expulsa. Com essa minha atenção. Talvez não fosse dar certo. Não ia dar certo. Essa minha ansiedade. Não ia me deixar cumprir as regras. A gente tem um último vídeo. Vamos colocar aí? Mais um. Meu sonho, Clara e Eduarda do Riacho Doce. O meu sonho é receber um vídeo desse da Ju, da Julinha. Vou pedir para ela mandar para você. Um beijo, gente. Gente, obrigado. Bom dia. Até segunda-feira. Bom dia. Até segunda. Tchau. Tchau. Tchau.